Bom, eu estou no litoral, em alguma parte do hemisfério sul do Oceano Atlântico. E há poucos minutos atrás, recebi a informação de um novo ataque no Irã nas bases americanas do Iraque. E ontem mesmo, eu estava pensando em gravar um vídeo, e acabei, antes de viajar, inclusive, e não, acabei não, foi sendo possível fazer. E eu queria rapidamente falar sobre isso. São muitas notícias de forma rápida. Eu estou em férias, mas sabe que a gente, na verdade, nunca fica 100% em férias, né? Bom, juntando tudo. Então, há pouco, há uma hora atrás, a Casa Branca se pronunciou, dizendo que nada. Em outras palavras. Vamos ver, e tal, nós... Nada. Esse nada da Casa Branca, para mim, indica o quê? Que eles estão, até esse momento, né? Eu tenho informação, reunidos, presidentes, generais, ofícios generais, estudando estratégia. Só que também, esse pronunciamento saiu antes desse segundo ataque, que é de poucos minutos atrás. Além disso, não se sabia se, a princípio, havia vítimas americanas. A princípio, não. Segundo informações, esse primeiro ataque, pelo menos, eram vítimas apenas iraquianas. Talvez, por isso, a Casa Branca, também, esteja esperando para ver. Há um... Dentro desse ínterim, o Netanyahu, lá de Israel, dá uma declaração, também, um pouco curiosa. Porque ele diz, assim, é... Ó, isso é problema dos americanos. Israel, falando assim... O que que é? Será que o Irã tem um poderio, ou algo, acima do que a gente espera? A princípio, se fala, não, o Irã não tem armas nucleares. Bom, ou ele pode passar a ter, logo, com o seu programa reativando, o programa nuclear. Ou ele tem um aliado, uma Rússia, alguém assim poderoso. Por quê? Se é a briga de um leão com o Chihuahua, não sai briga. Agora, de um leão com o tigre, aí é outra coisa. Então, se um lado tem arma nuclear, seja um aliado do Irã, o próprio Irã, consiga e tal. E outro, também, Estados Unidos, por exemplo, isso pode realmente virar uma guerra de grandes proporções. Alguém pode dizer, ah, mas na Coreia do Norte, aquele louco, não sei lá. Só que tem arma nuclear na Coreia do Norte. Só que tem um outro detalhe. Eles não são lá muçulmanos, islâmicos. Estão, assim, evidentemente que eu estou falando de uma forma geral, mas bem se sabe que algumas, como diria assim, alguns clãs, pensamento, correntes de pensamento lá do mundo árabe, a gente sabe como funciona. Então, aquela história, um sangue pagarão, aquela coisa toda, uma interpretação até muitas vezes equivocada do corporão. Então, falando tudo isso, eu quero dizer que estamos vivendo esse momento, isso que está acontecendo, a gente não sabe daqui a pouco, mas se fala em Terceira Guerra Mundial, poderia ter acontecido há 20 anos atrás, pode acontecer daqui a 30 anos, sei lá, pode ser amanhã, daqui a uma semana, logo. Eu queria dizer que é só um chutômetro, mas pra mim, a Terceira Guerra Mundial, ela vai acontecer com certeza. Não sei quando, mas ontem eu já estava sentindo algo assim, não sei, algo me dizendo, pode ser até apenas um equívoco, mas que ela, que pode ser isso, que está acontecendo agora, pode ser o começo de tudo, de algum lugar da Hemisfério Sul, para o canal Hoverda Pires, no YouTube. Estamos aqui, Hoverda Pires, até a próxima transmissão. Valeu!